Nomeado a partir da Lei 635, de 18 de dezembro de 1967, o Passo da Liberdade, conhecido inicialmente como Passo Municipal, serviu como sede do governo provincial, residência dos presidentes da província e dos governadores do Estado. Em 1917, tornou-se sede da Prefeitura de Manaus. O prédio de arquitetura neoclássica está localizado entre a Avenida 7 de Setembro e as ruas Bernardo Ramos e Gabriel Salgado, fazendo parte do entorno da Praça Dom Pedro II, no Centro Histórico de Manaus, e tem datada sua pedra fundamental no ano de 1871. Em 2018, durante os festejos do aniversário de 349 anos de Manaus, o local passou a funcionar como o Museu da Cidade, que retrata o dia a dia, a identidade, a cultura e a história do povo manauara.